E hoje é dia de falar da Ravenna. Nesse vídeo eu vou falar tudo o que você precisa saber sobre a Ravenna. Desde os seus poderes, os seus feitos, a sua origem, os seus aliados e inimigos, tudo. Se você quer saber mais sobre a personagem mais poderosa dos jovens titãs, venha comigo e seja muito bem-vindo ao Planeta Diário. E só para deixar claro, nesse vídeo eu vou falar sobre a Ravenna base ou padrão e no máximo vou citar por cima as outras versões dela. Mas eu vou explorar melhor essas outras versões em outros vídeos sobre a Ravenna. Então vamos começar com a sua origem. A Ravenna é uma mestiça filha do demônio Trigon, que por sinal é um dos demônios mais poderosos que existem. E com uma humana chamada Angela Roth, conhecida também como Arella. Mas a Angela não é uma humana daqui. Ela é de uma outra dimensão chamada Azarath. Então alguns consideram ela uma humana e outros consideram ela um ser extradimensional. E na verdade os dois estão certos. Mas esse detalhe também não é realmente importante. Mas o que realmente importa é que logo após o seu nascimento, a Ravenna foi isolada de seu pai e foi enviada para Azarath. Para poder dominar as suas emoções e o seu imenso poder. Pois as suas emoções descontroladas poderia transformar ela em um demônio de verdade. E lá em Azarath, ela teve como mestre a líder espiritual da região, chamada Azar ou Azur. Mas após alguns anos de treinamento, Azar morreu. E Ravenna voltou para sua mãe, que tentou sensibilizar uma Ravenna praticamente sem emoções. Afinal ela sempre foi treinada para controlar as emoções. E no meio de todo esse treinamento de autocontrole, a Ravenna conheceu o seu pai. Isso quando ele atacou Azarath e matou todo mundo, incluindo a mãe dela. Tudo bem que depois mostraram que a mãe dela na verdade sobreviveu. Mas tudo bem. Após ela conhecer o terrível poder do seu pai e ter essa terrível experiência. A Ravenna se convenceu que ela precisava deter o Trigon. Pois ela viu o tamanho da maldade e o perigo que o Trigon representava. Só que para a infelicidade da Ravenna, ela não era nem de perto capaz de deter o Trigon sozinha. Então ela decidiu fugir para buscar ajuda. E com isso ela veio parar aqui na terra e procurou o grupo de heróis mais poderoso que encontrou. No caso a Liga da Justiça. Mas para a infelicidade dela, a Zatanna estava sei lá fazendo o que na Liga. E sentiu o sangue demoníaco dela e barrou a entrada dela na Liga. E de certa forma, a Zatanna não estava errada. Afinal, se ela fosse um demônio, tentando se infiltrar com o objetivo de atacar a Liga da Justiça por dentro. Isso seria potencialmente catastrófico. Podendo representar o fim da Liga e quem sabe o fim do mundo inteiro. E graças a intervenção da Zatanna, ela não foi aceita na Liga da Justiça. E ela, agora desesperada, encontrou os Jovens Titãs como uma possível equipe para ajudá-la. E para falar a verdade, os Jovens Titãs estavam todos meio afastados e isolados. E praticamente não eram uma equipe. Ou pelo menos não eram uma equipe como nós conhecemos hoje. Mas com a sua empatia e com as suas habilidades mentais, a Ravenna manipulou um ou dois camaradas ali e uniu os Titãs por livre e espontânea vontade. Livre vontade da Ravenna, lógico. E só uma curiosidade, a Ravenna já fez magicamente o Dick Grayson e o Kid Flash se apaixonarem por ela. E você me pergunta, por que ela fez isso? Simples, porque ela quis e porque ela pode. Se você pode manipular a mente e as emoções dos outros, por que não né Ravenna? Garota mal, carata, aquilo nunca valeu nada. Pois é, no início a Ravenna tinha disso, era extremamente manipuladora. Mas depois, com o passar do tempo, ela se arrependeu e não fez mais isso. Mesmo porque ela não precisa. Fala a verdade, você acha que a Ravenna precisa usar magia para conquistar alguém? E aproveita e deixe aqui nos comentários a sua opinião. Você acha que a Ravenna precisa usar magia para conquistar alguém? E me diga uma outra coisa também. Você teria coragem de ter o Trigon como sogro? A Ravenna é maneira, mas ter o Trigon como sogro é uma parada meio embaçada. E o que vocês fariam nessa situação? Eu quero ver muita opinião de vocês e eu vou responder todo mundo. E vou aproveitar essa deixa e pedir. Se vocês gostarem do vídeo, deixe o seu like e se inscreva para apoiar o canal e para que eu traga mais vídeos sobre a Ravenna e sobre os outros Titãs. E você, dessa forma, ainda ajuda demais a gente e o nosso canal. Eu conto com o seu apoio e agora vamos continuar. Mas após toda essa confusão, a Ravenna junto com os jovens Titãs conseguiram aprisionar a forma física do Trigon em uma prisão interdimensional. Mas mesmo aprisionado, o Trigon começou a influenciar a Ravenna mentalmente até o dia que ele conseguiu basicamente possuir ela. Quando possuída, a Ravenna libera mais do seu potencial, mostrando ter um poder incrível em sua forma demoníaca, sendo capaz de subjugar todos os jovens Titãs. Mas no final, a Ravenna foi morta pelos Titãs. Mas felizmente, ela renasce, livre do Trigon, e surge como a Ravenna branca. Uma versão muito poderosa da Ravenna. Mas graças à Igreja do Sangue, a felicidade durou pouco, e ela voltou a sofrer influências do Trigon e foi novamente morta em combate. Mas ela reencarnou, e assumiu o nome de Rachel Roth. E agora segue a vida de adolescente normal, e também como membro dos jovens Titãs. Mas agora vamos falar da personalidade. Inicialmente, a Ravenna era uma menina quieta, reservada, fria e bem manipuladora, como vocês já perceberam. Mas com o tempo lidando com a equipe, ela se tornou mais acessível, menos fria e menos manipuladora. E com isso, ela viria a ser uma querida e muito importante membro dos jovens Titãs. E ela é uma das personagens com o melhor desenvolvimento da DC. Ela teve muita evolução e muito crescimento ao longo dos anos. E agora é hora de falar dos seus poderes. A gama de poderes dela é enorme. Primeiro que ela, embora seja considerada uma maga, ela tem capacidades físicas muito grandes. Ela consegue desviar facilmente de ataques à velocidade da luz, como um ataque à queima-roupa do Lanterna Verde. Ela também consegue resistir a golpes de seres como o Superboy, da Estelar e até do Orion, que é um deus. E a sua força física é proporcional à sua resistência. Ou seja, o combo físico dela é muito bom. Mas o poder físico é só uma pequena parcela do seu poder. Porque ela pode manipular as sombras, criar campos de força, fazer projeção astral, ficar intangível, se teletransportar, voar, mudar de forma, criar ilusões, controlar o tempo, alterar o próprio tamanho, alterar e apagar memórias, manipular os sonhos e até roubar o poder dos outros. E não se engane, não para por aí, porque ela também tem telecinese, habilidades de cura, pode dar danos mentais e espirituais, ela pode projetar a alma em forma de corvo, aplicando danos no corpo e na mente. Ela tem poderes de invocação e, como vocês já perceberam, ela é provavelmente imortal. Visto que nas duas vezes que ela morreu, algo aconteceu que ela voltou à vida. Mesmo que às vezes tenha precisado de ajuda. E por fim, ela ainda conta com pré-cognição, podendo ver o futuro e é em pata. Então ela pode sentir os sentimentos dos outros e manipular esses sentimentos, tanto dos seres vivos como também dos espíritos. E vamos ver algumas coisas que ela fez para você entender melhor o poder dela. Uma coisa que pouca gente imagina é que a Ravenna tem um treinamento legal de luta corpo a corpo. Óbvio que esse não é o ponto forte dela, mas ela não é como os outros magos da DC que não fazem nada no corpo a corpo. Ela sabe sim se defender e sabe bater bem, como vocês estão vendo na imagem. E também é capaz de usar os seus poderes telecinéticos e telepáticos para imobilizar todos os membros dos jovens titãs, como se eles não fossem nada. Mas normalmente ela só consegue isso quando está em sua forma demoníaca, que é quando ela libera mais do seu potencial oculto. E já foi dito também que se elas se unirem às forças do mal, eles poderiam tornar os céus em cinzas. Embora isso seja um baita exagero. O primeiro Miguel Demiurgus da vida que aparecesse ia botar geral para correr. Mas também foi dito nesse momento que destruir planetas para ela não é nada. A Ravenna também já foi capaz de, com seu ataque espiritual, deitar o Mongul com um golpe. Tudo bem que o Mongul estava entretido e se divertindo horrores surrando o Mutano. E que esse golpe foi pelas costas. Mas para quem não sabe, o Mongul, no quesito resistência, é melhor do que toda a Liga da Justiça, com exceção do Superman. Então esse único golpe dela seria capaz de deitar quase qualquer membro da Liga se acertasse em cheio. E apesar também de muita gente não saber, ela também pode ficar intangível com muita facilidade. Como você pode ver na tela. E também já foi dito que uma vez que ela perca o controle dos poderes e assuma sua forma demoníaca. Onde uma parcela muito maior do seu poder é liberado. Ela poderia pôr em risco todo o universo. Porque sim, ela tem poder para isso. E em um crossover, a Fênix Negra diz que ela e a Ravenna são muito parecidas, quase como irmãs. E ela se referia ao fato de ter algo mal, algo corrompido em seu interior. Só que para muitos, ela quis dizer no quesito poder também. Mas sinceramente isso me parece uma interpretação um pouco forçada. Mas de qualquer forma não dá para descartar. E agora quanto aos aliados e os inimigos da Ravenna. Os seus principais aliados são os Jovens Titãs, alguns sobreviventes de Azarath e também a Liga da Justiça. O seu grande inimigo é o seu queridíssimo pai. E por tabela, todos os inimigos dos Jovens Titãs e até alguns inimigos da Liga, como o próprio Darkseid. E na boa, um dos maiores inimigos da Ravenna é ela mesma. Com esse vídeo, você já conhece o principal sobre a Ravenna. Mas eu quero trazer vários outros conteúdos sobre ela. Eu quero trazer em breve uma comparação do poder dela com o poder de outros magos. Como a Azatana, o Senhor Destino, o Constantine, a Circe e etc. E também eu quero explicar melhor algumas versões canônicas. Como a Ravenna Branca e a sua forma demoníaca. E eu quero também abordar até aquelas Ravenas que não são canônicas. Como a Ravenna Crueldade. E se vocês quiserem, eu também posso falar sobre o potencial que a Ravenna tem e o quão poderosa ela pode ser no futuro. Bem como quais são os planos do Trigon para ela. Ou seja, tem muita coisa para falar sobre a Ravenna ainda. Mas esses vídeos todos só virão se vocês deixarem aquele like e se se inscreverem no canal. Gente, essa é a única forma de eu saber se vocês gostam ou não. E eu sempre vou trazer aquilo que vocês gostam mais. E também deixe nos comentários o que vocês acham do poder da Ravenna. Em sua forma básica, ela pode vencer seres como o Espectro, o Vingador Fantasma e alguns membros da Liga da Justiça. Deixe aqui nos comentários e eu conto com o apoio de vocês. E até a próxima. E até a próxima.